A gente não pode viver sem os ídolos, mas eles diminuíram muito, diminuíram no bom sentido, quer dizer, eu aos poucos fui encontrando com os meus ídolos, eles apareceram na situação, por exemplo, Andy Sama, do The Police, guitarrista, de repente eu fiz um arranjo daquela música deles, e aí ele ouviu e falou para uma pessoa que é conhecida também minha, falou, pô, eu queria conhecer esse cara que fez esse arranjo, né? Aí ele falou, mais algum problema? Ele falou, não, eu não queria conhecer. E a gente acabou se conhecendo e ele quis me conhecer porque ele gostou do arranjo, não porque ficou com raiva no meu arranjo. E acabamos fazendo um DVD juntos, fizemos muitos shows juntos, vamos ter esse ano novamente uma série de shows, vamos fazer, quer dizer, nunca pensei em estar com Andy Sama, conhecia ele das guitarras, né? A Stace Kent, que é uma paixão, paixão mais ou menos antiga, não muito antiga, porque ela é muito mais nova. Acabou, de repente, um dia a gente se cruza assim, e ela falou, Roberto Menescal, eu não reconheci, não reconheci no Brasil falando português, não sabia que ela falava português, né? E, de repente, estávamos gravando um disco logo juntos também, né? Então, tive sempre essa sorte de encontrar meus ídolos, né? Sem forçar a barra. O único que eu forcei a barra foi o Tom Jobim. Tentei conhecer o Tom Jobim, tentei. Falava que ele ia à festa, eu ia. Aí, quando chegavam em conta, já me tiravam porque eu já estava bebinho, né? E logo que você saiu, o Tom apareceu, tocou a noite inteira. E foi um ano, assim, achei que não era para conhecer o Jobim. Um dia ele bate na minha porta. Tinha um lugarzinho que Carlinhos Lira e eu davam as aulas para as menininhas lá da Zona Sul, né? E aí o Tom Jobim bateu na minha porta. Eu nem acreditei, porque a gente dava aula, mas a gente servia café, a gente abria a porta, tudo. Não tinha ajuda. Aí, quando eu abri a porta, Tom Jobim... Eu não acreditei. Ele falou, Roberto Menescal, ele falou, pô, você está ocupado, né? Não estou ocupado de nada, né? Você não está dando aula para... Não, 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 já estava, já tinha acabado, tal. Ele falou, pois é, João Gilberto ia gravar comigo e não pôde e aconselhou falar com você. Eu digo, estou pronto. E você poderia ir? Peguei o volão e fui, né? Quer dizer, meus ídolos foram assim, aconteceram. Claro que tem pessoas que eu adoro, mas eu não posso também querer conhecer todo mundo, né? Mas os grandes que eu queria conhecer, eu conheci. Desculpem todas as cantoras que eu conheço, minhas amigas, mas Elisa é aquela peça, né? Você tem que destacar de tudo, porque ela foi um... Ela não foi uma cantora, ela foi tudo na música brasileira, na cultura musical brasileira, né? Uma pessoa de uma sensibilidade, de uma categoria. Ele nunca gravava duas vezes a música, não repetia. Como todo mundo grava dez vezes para escolher, ela fazia gravar, eu digo, quer gravar mais uma? Ela fala, por quê? O que você quer? Eu não quero nada, né? Só queria saber se você queria gravar mais, né? A pessoa é difícil, assim, de você lidar, mas fantástica. Quer dizer, ela me deixa uma lembrança de momentos inesquecíveis por esse mundo. A gente viajou muito pelo mundo, juntos. E, puxa, ela chegar na Bélgica, que é um país frio, assim, de emoção, de repente você vê todo mundo em cima da cadeira, e ela, opa, neguinho, nós estamos... Quer dizer, é uma pessoa que eu tenho muita saudade... Não é saudade querendo que ela esteja, porque eu entendi que o tempo dela era aquele. Era a metade de uma vida normal, né? A gente tem uma vida, a gente pensa em 70, 80 anos, e ela não, ela pensava em 30 e poucos, e ela fez tudo o que tinha que fazer numa vida em 30 e poucos anos. A gente estava começando a fazer músicas pensando em sempre dar a gente, a gente e as outras pessoas, emoções de uma esperança, de um país, de um mundo mais esperançoso, né? Então, a gente acabou um pouco com a tristeza que tinha no Brasil, o samba canção, que eu brincava até, chamava samba canseira, que o baterista, no final, estava dormindo, já que eu já ganhei, porque dormia de tão lento que era. E as palavras, muito, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Se eu morresse amanhã de manhã, ninguém se lembraria. Eu disse, por que a gente com 18, 20 anos? E a gente começou a jogar coisas pra cima, né? Aí, o barquinho, o pessoal me cobrava muito, o negócio da pescaria, que eu ia e nunca levava eles, porque eu levava muito a sério a pescaria. E aquela turma da Bossa Nova, eu bebia muito também, né? Tanto que, eu digo, sem bebida, sem nada. Aí, eu via eles puxando uns engradados de Guaraná e tudo, e eu digo, então, tudo bem. Mas, quando o barco partiu de Guaraná com rolha, é suspeito, né? Aí, eu fui ver, era tudo ruim, era, né? Então, eu levei eles pra Cabo Frio, que era um lugar ao norte do Rio, né? Um lugar muito bonito. Aqui tem um lugar chamado Arraial do Cabo, que é mais pra fora, e tem a Ilha do Cabo, que é o ponto. Se você olhar o mapa do Brasil, você vê São Paulo, Rio, aí faz assim, é Cabo Frio, depois entra pra Filho Santo, Bahia, e vai embora. Mas, essa ponta aqui é a ponta mais fora. E nós estávamos por fora da ponta mais fora. Claro que o barco enguiçou, né? Com aquela turma toda. Com o Ronaldo Bosco, do Naira Leão, e tamba trio e tal. Enguiçou, e eles começaram a ficar apavorados, porque ninguém era de mar. E eu digo, não, fica tranquilo, três horas da tarde, já estamos com peixe, lagosta aqui, qualquer coisa, a gente faz um sashimi, tá tudo bem, né? Aí, foi chegando. Foi chegando cinco horas e tal, e a gente tentando pegar o motor, e já acabou a bateria do motor, né? bateria, a ritma. Bateria. Toca, 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 né? Não é? Aí começamos a rodar na manivela. Era a última tentativa. Taca, 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 morria. Taca, 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 taca. Eu digo, não, deixa a gente esquentar, vai pegar. Aí comecei a brincar em cima daquilo. Taca, 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 e morria, né? Taca, 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 taca. E a gente quando, de repente, veio um barco que veio da Bahia, um pesqueiro grande, e nos dá, fazendo sinal com as roupas, nos vemos, e eles não deram uma carona, um revoque. Aí a gente fez, um barquinho, uma tardinha, que já estava a tardinha caindo. E no dia seguinte, já na casa de Naranjão, o Bosco falou assim, como é que o negócio do barco lá, que a gente já passou por aquilo? Eu falei, o barquinho, não, isso eu me lembro. Não, do motor, cara, do motor? Espera aí. Aí eu fiquei brincando, tacataca, 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 tacataca... Outra tentativa, tacataca, 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 não pegava. E a gente transformar aquilo que podia ser, podia ser o grave, porque ali o primeiro porto era Angola, não tinha mais nada, não tem uma ilha nada no meio do caminho. Então transformando aquilo que podia ser um desastre, uma coisa muito ruim pra gente Numa coisa bacana, num dia de luxo, essa de sol e o barquinho deslizar no Maceuza e no ar Então era a filosofia da gente passar tudo pro bom, mesmo que fosse bom Me avisa quando chegar, tá? 80 anos, não sei, eu não conheço, nunca passei por ele, né? Mas vou conhecer, pra mim é igual a 79, até brinco que eu tô com 79,99 Aqueles preços de Ricardo Eletro, 79,99 Daqui a pouco chega 80, aí é 80 e 99, né? Eu acho que não tem diferença não, quer dizer, eu não sinto isso, sabe? Claro que eu não posso jogar futebol uma hora e cinquenta, não posso Eu sei meus limites, mas sei também minhas possibilidades outras, né? Eu observo muito mais as coisas hoje, eu tenho uma tranquilidade que eu não tinha na época, né? Era um maluco de vairado, né? Aí é óbvio, hoje não, tô aqui ó, já estamos gravando aqui, tá bom demais O que vai fazer daqui a pouco? Não sei, não sei Vamos fazer o que tiver que fazer e vamos assim, a vida vai assim Eu tô gostando muito dessa fase Eu te garanto que isso não é minha praia Eu vejo esse carnaval louco daqui, né? Na televisão, adoro ver, aquele helicóptero levanta assim Meu Deus, se eu tivesse aí naquele meio, como é que ia fazer? Como é que eu ia sair dali? Não sai, né? Acho que não sai Sai quando acabar, vai sair das pessoas Mas nunca Querem me levar aí pro galo, galo da madrugada? Não há galo que me faça aí, caramba, não é Estou me sentindo a Ivete Sangalo Toda semana tem show aqui, tem show ali, tem show aqui Mas tá ótimo, tá? Mas, não sei porquê, talvez Até porque essa chegada dos 80 Todo mundo quer fazer uma coisa Achando que eu não vou passar dos 80 É ruim, hein? Eu vou passar dos 80 81 Não sei quando vai, mas Pode, mesmo não tem show Eu fiz, é, não vou passar dos 80 Vem show pra cá Tá muito bom Aliás, acho que nunca teve tão bom Eu tenho vergonha de dizer isso Eu sou casado de 50 E depois com a mesma mulher O Miele falava assim Que vergonha, cara Você não tem vergonha disso Tô brincando, não é? Tô com a mesma mulher, pô Me dou muito bem com ela A gente passou por todas essas mudanças Mas as mudanças principais da minha vida Passei junto com ela E ela me aguentou até agora Numa boa, pô O que eu vou mudar? Daqui a pouco, cadê meu chinelo? Outra mulher, você tem que aprender tudo Eu vejo meus amigos aí, me contam Rapaz, tem que começar tudo novamente Do zero Eu digo, não Tá muito bom como tá Eu adoro minha casa, minha família, tudo Tudo Não quero mudar nada Nada O cara fala Você não quer mais nada na vida? Não Se puder ficar assim Não quer mudar de casa? Não quer nada Nem de guitarra Minha guitarra tá boa Eu tinha um montão de guitarras Tinha umas 15 guitarras Agora eu tô com umas 4, 5 Muito boas É minha família, é bons calos Tinha umas 15 guitarras Tinha umas 15 guitarras